Glória a Jesus, fica conosco, meu Deus, que a sua presença, meu Pai, ela jamais nos falte. Glória a Jesus, glória ao Senhor, quem diz glória a Deus, é a salva de mal, mas resolvendo. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! E você vai aprender, nós aprenderemos, e há quatro pontos que nós devemos, meus irmãos, destacar aqui, que caracteriza a nossa vida como discípulo, quatro qualidades, quatro virtudes. Glória a Deus! Além, além da principal, nós reproduzirmos, como dizemos, com o Filho de Deus, a solidariedade e herência ao bruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a mobilidade, bondade e verdade, não se dando o mínimo bom. Porque aquele que se identifica com Jesus, ele tem todas essas fantásticas. Glória a Deus! Glória a Deus! E todos! O discípulo, ele não é bravo, não, igual morte. Ele é ovelha. Glória a Deus! É maço! Glória a Deus! Humilde! Como ovelha! Quem precisa de mente, que é glória a Deus! Glória a Deus! É paciente! Tem domínio próprio, tem aquele equilíbrio espiritual, emocional, porque vivos seguem a Cristo. Glória a Deus! E Jesus, o Senhor é sempre de humildade no assinamento. Como ovelha muda, apagou ele, seguindo. Ele não abriu o nosso povo, mas para beijar, para xingar, amaldeçoar aqueles que estavam ou doceando, ou esgovergando, ou maltratando, ou batendo. Senhor! E não, o que foi o governo em direção à cruz, ao matador, ele seguiu. E lá e se perdoa-nos, diga glória a Deus. Sem reclamar! Sem reclamar! Sem reclamar! Sem reclamar! Sem reclamar! Sem reclamar! Diga agora! Quatro qualidades que destacam, meus irmãos, nas pessoas que serem a Jesus. São reclamar! Diga comigo! Obediência, submissão, amor e oração! Irmãos, primeiramente! Obediência! Obediência! Estavam lá os pescadores lançando as suas reis. Aí Jesus disse, vem! 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 E seguem! Eles deixaram imediatamente as vezes e outros seguirem! Glória a Deus! Obedeceram! Obedeceram de imediatamente ao chamado de Jesus! Glória a Deus! A obediência! A primeira virtude, a primeira qualidade de verdadeiro discípulo! Se nós não estamos dispostos Para obedecer Jesus Integralmente Não podemos ser Seus discípulos O que ele diz bem claro João não foi entendendo Se permanecer Em minhas palavras Verdadeiramente sereis Meus discípulos Se permanecer Obedecendo, vivendo Praticando as minhas palavras Verdadeiramente sereis Meus discípulos Deus que obedecer Deus que permanecer Em nossa palavra Diretamente Irmãos, vejam bem Obedecemos a Deus porque ele é o Senhor Soberano do universo E nós obedecemos a única Resposta a ser Assinado para a sua Elefado Vondade Nós temos que ser Conhecidos Pela nossa Obediência a Jesus A igreja não pode ser Famosa pela sua Revolta Não A igreja Não pode ser Famosa Pela sua Desobediência O servo de Cristo É obediente O discípulo de Jesus É obediente A ele A sua A sua A sua Briga A seus Dizinhos Mãos Estão sendo Conhecidos Hoje É pela Desobediência Mãos Estão sendo Conhecidos Hoje Pela sua Reveio Dizinhos Não Querem Obedecer A Jesus Ao Evangelho O reino Não querem Obedecer A palavra A sanduífera Do Senhor Estão Ficando Famosos Famosos Pela Desobediência Mas a Desobediência Nos reprova Como o discípulo De Jesus Nos descaracteriza Como Servidores Fieis De Jesus Abre sobre Nós vamos Nos caminhos De 2016 Diga Glória Deus Nós vamos Nos caminhos De 2016 Olha O apóstolo Paulo Vai dizer Respeito Dos filhos Do corpo De Cristo Que estava Ali Meus irmãos Na cidade De Roma Ele diz assim Abre 16 Versículo 19 Quanto A vossa Obediência É Ela Conhecida De Todos Antes Nós éramos Filhos Da Desobediência Éramos Filhos De Deus Desobediência Agora Nós somos A igreja Filhos De Deus Obediência Glória E Paulo Diz Para os membros Façam Joselino Lá de Roma Da igreja De Cristo Lá em Roma No que diz Respeito Nudo Cante Quando Há Vossa Obediência A fama Dela Já Alcançou Todos Muitos Quando Quando A vossa Obediência É Conhecida De Todos A Sobediência Da Desse De Jesus A Sobediência De De Vida Como Cristo Como Céu Como Discípulo De Jesus Vocês Se for Necessário Até A Morte Até A Morte Jesus Ele Mesmo Diz Advertindo Seus Disílios A Sua Igreja Se Ou Se É Até A Morte E Garantos O Nosso Veste A Nossas Vidas A Deus Nós Passamos A Ser Submissos Ao Senhor Sujeitar Ao Senhor Com A 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 Sermos Submissos A Deus Sermos Sujeitos A Deus A A A O Senhor Divino Sob É Nossa Vida O Senhor Divo De Cristo Em Nosso Ibeini Dive A Deus Irmãos Olha o que Jesus Ele Dê Vai Que E Isso Aqui É Diss também, Mateus capítulo 11 versículo 28 não é só para pessoas que estão oprimidas com vocês, é para discípulo também, Jesus diria assim no versículo de número 1 28 capítulo 11 de Mateus vinte a mim todos os que estáis cansados oprimidos e abusos tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e o meu coração que encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Jesus diz tome o meu julgo olha bem aqui tomai sobre vós o meu julgo, significa meus irmãos nós submetemos a autoridade de Jesus Cristo todo discípulo todo discípulo está submetido a autoridade ao Senhor de Jesus Cristo está vivendo sobre o julgo de Jesus e é pesado só é pesado para aqueles que estão vivendo na casa que estão ainda respondendo ou correspondendo as suas paixões e a raça porque ele não pode poder fazer isso mas Jesus só não foi o pote oh Jesus ele não pode ajudar porque a pessoa fica naquela aí qualquer coisa não eu vou agora agora a bebê do coração aquela vontade de cortar o cabelo aquela vontade de limpar o cabelo aquela vontade que lá no vó aquela vontade ele tem que participar das coisas lá de fora sabe o que é isso o velho homem não foi crucificado não que está somente desmaiar porque a boca da cor quem sabe o perejo é glória tem que crucificá-lo temos que morrer irmãos morrer aleluia quando nós morremos nós formamos sobre isso aleluia mas enquanto não morremos o nosso eu a nossa consciência vamos ficar naquela luta vamos ficar naquela pilha aleluia agora eu não tô acabado entendeu? aleluia eu queria fazer isso mas eu não posso mas eu não posso mas